Olá pessoal, me chamo Leandro Pereira, sou professor de Direito Administrativo aqui do Alub Concurso. Quero lhe fazer um convite especial. Venha fazer parte dessa equipe maravilhosa de alunos que fizeram a escolha certa aqui em 2015. 2015 é o ano da sua aprovação. Você e o Alub Concurso fazendo a diferença.